Boa noite, bom dia ou tarde. Isso depende em qual parte do mundo digital que você está agora. Ou quando vai assistir esse registro digital, audiovisual. Eu sou Cristiano Chossar ou a representação digital dele nesse momento. Talvez você nunca descubra se eu sou realmente de carne e osso. Eu fui programador no início da internet, desenvolvi mundos virtuais e arte tradicional desde a minha adolescência. Fui compositor, musicista, sou artista plástico. Fundei uma empresa de tecnologia e uma carreira de artista plástico na Europa. E devo muito dessa expansão internacional à comunicação digital. Eu leciono marketing estratégico, inovação, comércio digital há mais de 10 anos. E já escrevi livros didáticos em formato digital. E há anos venho escrevendo, em particular, minhas conclusões acerca da digitalização do mundo. Mais recentemente, com a expansão da minha carreira internacional, eu venho escrevendo também sobre a digitalização das artes. E foi assim, em um momento de fluxo e lucidez, que eu dei o primeiro passo para a definição do movimento digitalista. E com o acolhimento e apoio da instituição que abrigou o modernismo brasileiro, a PUC de São Paulo, eu leio agora para vocês o Manifesto pelo Digitalismo. Não é de hoje que o digital está estabelecido. Essa é uma construção do intelecto humano, uma mente global que propicia ambiente para que as nossas redes neurais biológicas extrapolem para além da mente individual. Em paralelo ao período da arte contemporânea, o digital, com a sua estrutura física e sua programação intelectual, foi sofisticando, sendo adotado em nossas vidas cotidianas. E com a adoção, as consequências positivas e negativas nos dominaram e já se integram ao nosso comportamento. Observa comigo. Na literatura, praticamente toda a produção já é realizada em meio digital. Quando não é, é necessária a digitalização para a continuidade da obra na linha de produção e na sua distribuição também. Isso porque a impressão também é digital, por mais que o seu resultado seja no papel. Por fim, a maior parte das vendas de livro na atualidade são realizadas em portais de e-books e a participação das livrarias virtuais cresceu 84% na receita das editoras. Isso só em 2020. Para uma experiência de leitura mais digital, basta um dispositivo móvel genérico como um smartphone com leitores de PDF ou um dispositivo dotado de tinta eletrônica como o conhecido Kindle, para ter uma experiência bastante satisfatória. Em alguns aspectos, muito mais acessíveis e portáteis que os tradicionais livros impressos, mais leves, mais disponíveis e mais práticos. Afinal de contas, quem de nós carrega toda a sua biblioteca no colo para todo lugar que vai? Com esses novos meios digitais e seus meios físicos como o Kindle, uma biblioteca inteira cabe no seu bolso. Na música, boa parte dos instrumentos já são digitais. Mas aqueles que não são, devem ser microfonados para digitalizar, transformando então em bits, bytes, para dentro de um computador, onde vão ser editadas as faixas, as trilhas das músicas, que vão seguir a linha de produção, mais uma vez, rumo a uma loja digital para tocar nos nossos dispositivos móveis. No cinema também não é diferente. Na televisão, também. Tudo já é digital. A dança, a pintura, o teatro, a fotografia, no entanto, das artes visuais, é a que mais está digitalizada. Não estou dizendo, assim, com isso, que tudo vai se tornar digital e que nada mais vai ser analógico, ignorando, assim, a história e tudo que já existiu. Mas quero dizer, sim, que o digitalismo acolhe esse legado e facilita a disseminação desse legado. Eu afirmo, como conclusão de todos os exemplos dados, que o digitalismo já é. Não precisa se afirmar no futuro. O digitalismo marca o início de uma era de libertação do mundo físico. Não se dissociando dele, mas representando o físico em meios diversos. Ora trazendo elementos do físico para o digital, ora misturando os meios e, muitas das vezes, transportando a produção digital para suportes físicos. O digitalismo é meio, o digitalismo é suporte e é ferramenta produtiva. Vou dar exemplos. Softwares de pintura, edição de vídeo, decupagem de áudio, captação de imagem, modelagem 3D, teclados sintetizadores de som, já fazem parte das nossas realidades há tantas décadas que, por vezes, esquecemos, então, que a natureza deles é eletrônica. Realidade mista, realidade virtual, NFT, criptocoins, inteligências artificiais generativas, mundo financeiro virtualizado, realidade aumentada, impressões 3D, sublimação digital, gicle, fine art, bordados computadorizados, corte a laser, torneamento computadorizado. Todos esses são somente os primeiros exemplos de como os meios se misturam, dando vazão a uma imaginação liberta dos pincéis, mas sem deixar de usar eles, reverenciando seu antepassado sem necessariamente abandoná-lo. Vivemos em uma era que é possível, mesmo que nem sempre seja necessário, romper com as necessidades do uso de uma tela de tecido e de pigmentos. Em nossa era, também podemos ter liberdade de rompimento com o tempo e com a obra terminada. A mesma obra, por exemplo, já realizada, pode ser transformada para outros meios, outros formatos e expressar sentimentos de formas variadas e profundidades diversas. Novas realidades virtuais, hiperrealistas, realidades fantásticas, fantasia. Um novo mundo inaugurado por autores de literatura de ficção científica, como no caso do Metaverso, escrito por Stephenson em 1992. Nele, vivências paralelas, coexistindo em ambientes simulados, mesmo que os corpos físicos estejam à distância. A atividade mais atrativa e viável nesse novo mundo é a artística. Nesse mundo de representação da realidade, tudo que existe provém da produção artística. Em modelagem 3D, em pintura digital, ou seja, em qualquer tipo de produção artística. Os diversos mundos que já existem disponíveis para visitação atraem tantos usuários que todas as grandes marcas de bem de consumo já criaram as suas realidades em Metaverso. E assim, sem saber, já se aproximaram da arte. Marcas que pensam em sustentabilidade financeira aproximam-se do Metaverso quanto mais atrativo ele parece ser para diminuir os seus custos e incrementar o lucro ou a percepção de valor de sua existência nas mentes dos seus consumidores. Sem a obrigatoriedade de existir fisicamente, a arte não precisa ser transportada por caminhões, aviões, navios, estradas ou meios físicos. As fronteiras se tornam mais líquidas. Os novos limites são meramente intelectuais. Leis tributárias e alfandegárias tentam limitar um bem que é menos tangível e mais difícil de mensurar e de fiscalizar. A arte fica mais livre quando não precisa ficar presa em um suporte. Com novas técnicas, mais computacionais, que requerem competências artísticas diferentes das clássicas, mesmo sem dispensar elas. No digitalismo, a arte flui facilmente da mente sonhadora do artista para as telas dos usuários da internet. Ou para um suporte físico, com impressoras especializadas em pigmentação natural, gicle, usando o processo fine art, impressoras 3D e tudo o que esse novo mundo nos proporciona. Uma galeria de artistas japoneses não precisa mais transportar suas obras de arte por meio mundo para ser exibida em uma galeria nova-iorquina. Ela pode tanto projetar as imagens digitais em uma parede, usar uma televisão, como também inserir em equipamentos imersivos como óculos de realidade virtual ou simplesmente enviar para uma gráfica especializada em impressões artísticas e transformar ela no tradicional quadro de pendurar em paredes. Uma escultura digital argentina, por exemplo, pode ser exposta em Paris utilizando uma impressora 3D na França. E uma galeria virtual 3D pode estar presente em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Se o artista não quiser depender dos intermediários nos meios físicos como as galerias e os machãs, uma grande diversidade de marketplaces de NFT estão disponíveis aí para a sua escolha. Se ao contrário disso ele acredita que um intermediário vai levar ele a uma carreira mais profissional, ele também vai poder ter liberdade de escolher por esse caminho. O digitalismo é a transmídia que permite ao artista extrapolar com facilidade o suporte da criação inicial em hiperlinks para outras mídias. Dessa forma ele pode mostrar a emoção dele e expressar a sua arte de forma mais diversa possível. No digitalismo, uma música pode ser composta na essência da criatividade do ouvido de um músico inspirado em fluxo, executada no seu violão de cordas de aço, gravada em seu estúdio digital particular, publicada de forma independente em um ou diversos streamings conhecidos do público que admira o seu estilo musical e divulgados nas redes sociais e nos portais especializados. Ou se preferir, toda essa produção digital pode também ser gravada em um disco de vinil. No digitalismo, um artista plástico pode utilizar foto de satélite como uma cena para pintura de observação e transformar em uma pintura digital, utilizando pincéis que simulam aquarela e que simulam um impasto de tinta a óleo, misturar com colagens de outros elementos, imprimir com pigmentos minerais em telas de algodão fabricadas na Alemanha desde 1584 e finalizar sua produção bordando pedras brasileiras nessa tela. Ao publicar esse trabalho, ele pode ainda descrever a sua expografia com poesia em áudio para cegos para que eles possam compreender o sentimento do artista por trás dessas formas, cores, texturas e adicionar uma camada de realidade aumentada com um audiovisual ou com efeitos 3D que misturem, por fim, então, os mundos virtual e o mundo físico. Idealmente, o resultado apresentado também pode adaptar as cores das obras para vários tipos de daltonismo, personalizando as experiências para cada admirador da arte. No cinema, por exemplo, um filme como The Matrix pode ser ao mesmo tempo uma trilogia para o cinema, um jogo online, uma série de animações, um website repleto de contribuições dos seus fãs e um álbum musical que extrapola a trilha sonora dos filmes. Tudo isso sendo uma só obra que se complementa no multiverso da sua existência artística desde 1999. Assim, eu reafirmo que não é de hoje que o digitalismo já é. O digitalismo é gentil, é agregador, é acolhedor. Ele constrói comunidades, recebe o legado de tudo o que nos trouxe até aqui. O digitalismo propicia ao artista um meio democrático, ágil e amplamente disponível para sua produção, também para sua distribuição e também para sua divulgação. O digitalismo liberta a arte dos poderosos intermediários, mas coloca eles no seu devido lugar, um lugar de valor agregado, tirando eles do lugar de única opção ao sucesso do artista. O digitalismo disponibiliza ferramentas e o meio para uma expressão mais globalizada, mas não interfere necessariamente na essência do artista e na sua expressão artística, mas potencializa, propiciando uma transmídia mais completa. O digitalismo já tem elementos consistentes para sua fundação, mas ele não pretende se limitar aos elementos iniciais. Esse é um movimento libertário, como tantos antes dele, e ele deve a sua libertação ao modernismo, ao expressionismo, ao falvismo, ao futurismo, ao abstracionismo, ao surrealismo, à pop arte, à op arte e ao cubismo. Movimentos que mostram ao mundo que a pintura realista ou a clássica não precisavam monopolizar o respeito à arte, e que o dom artístico não estava somente na destreza ou do virtuosismo da incrível capacidade de reproduzir uma cena tão próxima ao real quanto nossos olhos as veem, mas também na capacidade de expressar emoções através de novas linguagens estéticas, incluindo assim no mundo da arte, a fantasia, a livre graficação, a mistura, a diversidade, também a ressignificação dos objetos do cotidiano, assim como a gente já fez lá no dadaísmo. O formalismo da rima e os ritmos rebuscados continuam a ser esteticamente admiráveis, mas a liberdade conquistada pelos movimentos mais recentes mostra que existe beleza em abundância em outros elementos e formatos da literatura, da música, da dança e de tantas outras artes. O digitalismo inicia uma era de inovações e de subversos e está pronto para evoluir, para transformar e acolher legados. O digitalismo absorve e transforma tudo o que chegou antes, para bem ou para mal, estimula todos os tipos de inovação, seja na arte de rua ou em estilos ainda não compreendidos ou aceitos, tanto pela sociedade como por parte de artistas e críticos mais conservadores. Todos são bem-vindos a usar o digitalismo e se servir dele. Essas infinitas possibilidades já fazem parte de uma tendência criada ao longo de décadas e daí a necessidade de afirmar e reconhecer como um marco histórico no mundo das artes. O digitalismo é mutante, provocador, ele segue amadurecendo, acolhe e estimula a inovação, a inclusão, a diversidade, a pluralidade da forma mais democrática possível. Sem barreiras intelectuais ou elitistas, ele traz o inimaginável e o intangível para todos nós, seja para provocar deleite ou náuseas. O digitalismo é o movimento da fluidez de ideias, de estéticas, de expressões artísticas e assim se apresenta nesse manifesto como uma ferramenta amplamente disponível para quem quiser utilizar. Convidando assim explicitamente os artistas, produtores, culturais, curadores, galeristas e todo o mundo cultural a contribuir, construir e apoiar esse manifesto. Eu fui somente o portador do primeiro passo desse movimento. Esse é só um ponto de partida para uma construção que é coletiva. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL